Passados 18 meses de pandemia, Portugal Continental entrou esta sexta-feira, dia 1 de outubro, na última fase de levantamento das restrições que define a reabertura dos bares e das discotecas, assim como o fim das limitações de ocupação nas lojas e nos restaurantes. A máscara será obrigatória em alguns locais, entre os quais os transportes públicos, os serviços de saúde, o interior das escolas e os espaços comerciais com área superior a 400 metros quadrados. Também o certificado digital ou o teste negativo à Covid-19 deixa de ser obrigatório para entrar em restaurantes e hotéis. O Visional saiu hoje à rua para saber a opinião das pessoas acerca destas novas medidas que entram agora em vigor. Concorda com estas medidas? Com certeza. Eu acho que Portugal está indo muito bem, aliás. Na minha opinião, acho que continua de haver alguma cautela, não tanto como antes, mas de alguma cautela, porque de facto está provado quando há muita junção de pessoas que a situação se irá agravar. Embora me sinta muito feliz, porque de facto acho que é uma liberdade para todos, porque temos uma vida normalizada a nível de sociedade. Eu concordo, acho que está na altura de começar a abrir, claro, com um bocadinho de cuidado, para que as pessoas não haja aquele grande surto outra vez, mas saber respeitar sem grandes exageros. Eu acho muito legal o fato de a gente ter liberdade ampla e local aberto, mas eu ainda continuo achando que deve ficar de máscara, ter toda a proteção quando entre em algum ambiente. A parte da máscara, eu acho que a gente que devia usar, não cá fora, mas dentro de um restaurante, onde haja muita gente, eu acho que, claro, à hora da comida a gente não pode ter máscara, mas depois porem a sua máscara. Olha, para o comércio isso é muito bom, mas ainda não tenho a certeza, em relação à saúde e segurança de todos, como que vai ser. Eu acredito que o viziense ainda está a usar máscara nas ruas, nos estabelecimentos, e é uma segurança que ele tem para si. Então, vamos ver o que vai dar. O que é que acha da reabertura dos bares e das discotecas sem máscara? Eu acho bem que as pessoas têm que começar a ser responsáveis. É demasiado cedo para não usar máscara dentro de um espaço fechado, porque não há testagem à entrada e os certificados podem, às vezes, não estar certos. É preciso mascarar-nos mais, mascarar-nos o carnaval toda a vida. Se elas andam lá, não podem andar de máscara, não é? Não podem andar de máscara com os copos na mão, tem que ser mesmo, ou então no centro, para lá. E o que é que acha do fim da lutação nos restaurantes e nas lojas? Depende de como os restaurantes também ainda estão mantendo, né, um pouquinho a separação. Me preocupo um pouquinho, mas estou aqui de férias e estou notando que, em geral, o pessoal está muito cuidadoso. Eu acho que eles estão correndo um pouquinho demais. Tem que ir mais aos poucos, até normalizar tudo. Acha que o governo está a fazer um bom trabalho no controle da pandemia? Quem fez o melhor trabalho possível foi o Gouveia e Mel, porque ele fez um trabalho na vacinação que ninguém conseguia fazer. O task force da Covid-19, para mim, foi as melhores coisas que aconteceu ao país. E a melhor sorte que nós tivemos foi termos sido vacinados na mesma altura da variante Delta. Sim, sim, eu acho que estão a fazer um grande trabalho aqui em Portugal, a respeito do Covid-19, estão a fazer muito bom. Porque eu tenho visto nos Estados Unidos e Nova Iorque e não estão tão, assim tão, mas aqui estão muito bem. Parabéns, Portugal!